A Secretaria de Aviação Civil realizou um teste de acessibilidade no aeroporto do Galeão com os atletas de rugby em cadeira de rodas. O balanço foi positivo e os estrangeiros elogiaram a eficiência e a rapidez do processo. Hoje nós acompanhamos aqui o desembarque da Seleção Paralímpica do Canadá do esporte de rugby em cadeira de rodas. E a importância do teste hoje, a gente está buscando testar todo o procedimento de desembarque, desde a saída dos atletas da aeronave, a transferência deles até a área de restituição de bagagens, a saída depois da imigração e até a operação de meio-fio, a saída deles, o embarque no modal rodoviário e a saída em si do aeroporto. Nosso objetivo é realmente testar o procedimento como um todo, desde a chegada da aeronave até a saída do atleta do aeroporto. Vendo pelo aeroporto, todos estão realmente acompanhando e ajudando e nos juntando pela linha, então nós conseguimos pegar nossos bagas e todos têm sido muito ajudados até agora. Eles realmente saíram do aeroporto para nos sentir bem-vindos e ajudaram a nos passar pela imigração muito rápido. Normalmente é onde você se encaixa um pouco, mas foi muito fácil de passar por lá. Nós estamos indo e fora do aeroporto muito rápido aqui, como você pode ver, nós já estamos em nosso caminho. Nós tivemos uma ótima recepção aqui, o avião do Air Canada aqui no Rio. Nós recebemos todos os nossos jogadores e o staff muito eficiência, nós viemos através dos customes muito eficiência. Experiências anteriores e eventos anteriores no Parapanamericano em 2007, nos Jogos, a gente acompanhou os Jogos do Canadá, tivemos agora o Panamericano em 2015, e outros eventos que estamos tendo, outros eventos testes e outros campeonatos que estamos tendo aqui no país, estão servindo para a gente realmente como um grande aprendizado. A experiência de hoje mostrou isso, nós estamos preparados, estamos nos preparando, sempre temos que aprender, e essa integração é que está sendo mais testada e que está sendo importante, que o resultado está sendo positivo. O aeroporto Rio de Janeiro está aprovado para as Paralympicas. O aeroporto Rio de Janeiro está aprovado para as Paralympicas.